Mais uma notícia do Mundo dos Animes aqui, ó. Jai Salmei recebe prêmio de melhor mangá no Harvey Awards. Exatamente. A obra venceu até Remina, de Junji Ito. Caralho, venceu Junji Ito, véi. Junji Ito é o top 1 lá. Eu queria muito comprar os mangás de Junji Ito. Tem que comprar, na verdade, né? É Tomie. Aham. A Harvey Awards. Uma das maiores premiações de quadrinhos do ano. A Harvey Awards apresentou uma transmissão da N.I. Comic Con. Eu não tô entendendo nada, você tá falando com essa voz aí. Na última sexta, me deixa em paz. Para anunciar seus vendedores... Não, seus vencedores. Vendedores. Você tá me deixando nervosa, para. Tentando. As informações são da ANN. Jai Salmei saiu com o prêmio de melhor mangá, que estava concorrendo contra Remina, Assadora, Boys Huns de Riot... Não, Boys Huns de Riot. E Spy X Family. O criador do mangá, Tatsuki Fujimoto, agradeceu e brincou que, se quiserem fazer mais premiações, basta chamá-lo. Nossa. Obrigado por esse prêmio insanamente incrível. É o melhor prêmio de todas as premiações da América. Eu considero esse mangá meio bruto e impróprio para qualquer prêmio, mas eu planejo continuar colocando tudo o que eu amo nele. Se vocês distribuírem mais prêmios em algum dia, me chamem. Muito obrigado. Cara, cara, foi bom. O maluco foi bravo, o maluco foi bravo aqui. Olha, eu acho que nem deveria estar nos prêmios, mas já que vocês estão me dando aqui, pode me dar que... Manda bala. Não, manda bala. Vamos nessa daqui. Além disso, Rumiko Takahashi, criadora de Inuyasha e Ramameyo, é esse o nome? É isso? É Ramameyo. Foi uma das premiadas por sua carreira e também soltou uma declaração em agradecimento. Peraí, é ela? É uma mina, né? Então, você fala com a voz de mim. Muito obrigada por esse prêmio maravilhoso. Estou honrada que os leitores americanos gostam do meu trabalho. Por meio dos mangás, estou feliz que pude me comunicar com todos vocês. Declarou Takahashi. O mundo está passando por um período difícil, por conta do covarde. Mas, espero que meu mangá possa trazer um pouco de conforto para vocês. Muito obrigada, meu pai, minha mãe e principalmente a todos os meus fãs. Dizer que sou eu no meu... Eu entrei muito no personagem. A data de estreia do anime Chainsomei não foi anunciada. O mangá é publicado no Brasil pela Panini. Quer conferir a obra? Tá bom. Foda-se. Quer conferir tem link aqui, na nossa descrição também. Aqui, com o link... Compra pelo nosso link da... Da... Comissão para lá. É isso. Tchau.